O programa em alta acaba de chegar em uma das exposições mais esperadas do ano aqui na cidade de São Paulo. Elvis Presley, Experience Brasil. E você acompanha um trecho dessa exposição comigo a partir de agora. Será que Elvis morreu? Nós estamos na mega exposição que acontece na cidade de São Paulo e nós escolhemos o Laerte Machado, que além de fã, é um historiador sobre a grande história desse popstar mundial. Quando você soube da exposição dele aqui na cidade de São Paulo, primeiro que você deve ter ficado louco, né? Até fiquei porque assim, eu não conheço Graceland, eu não conheço Memphis, eu não tive a oportunidade de ir para lá. E respondendo a sua pergunta, será que Elvis morreu? A gente diz o seguinte, o homem só morre quando é esquecido. Então ele está mais vivo do que nunca, né? Poético, poético a tua resposta. Quantos itens estão expostos nesta grande, mega exposição em São Paulo? Nós estamos hoje num espaço de 2 mil metros quadrados. E nesses 2 mil metros quadrados, vocês vão encontrar quase 600 itens do Elvis. Mas mais de 60% da exposição não foi exposta nem lá em Memphis, nem em Graceland. Muitas coisas indéditas foram escolhidas apenas para São Paulo. Laerte, apresente para o nosso público. Vamos percorrer um pouquinho sobre a exposição e entender um pouco mais desse acontecimento, não só para a cidade de São Paulo, mas para todo o Brasil. Você entrando na exposição, você já vai ver um filme de apresentação do Elvis, um telão incrível com imagens incríveis do Elvis. E aí você vai começar a contar a história dele, conhecer a história dele. Você vai passar por Túpulo, que é a cidade que ele nasceu, vai visitar a Sun Records. Ele era pobre ou não? Era pobre, era praticamente miserável. Com 3 anos o pai do Elvis foi preso por um cheque sem fundo. A família passou muita necessidade, muita fome. Só os familiares que ajudavam eles a poderem se sustentar, né? Para poder comer. Bom, a gente está vendo aí então toda a história da família, o início de tudo, né? Até uma réplica da casa que eu achei super interessante. Lá em Túpulo, né? Em 1935, quando o Elvis nasceu. Percebe que realmente é uma casa muito simples, né? Muito simples. É uma casa de um cômodo. Então era cozinha, banheiro e quarto, tudo no mesmo lugar. Bom, depois? Depois temos a Sun Records, que é a primeira gravadora do Elvis, que ele gravou sua primeira canção lá em 1953. Como é que ele soube que ele seria um grande cantor? Naquela época ele já tinha esse filho ou não? Não, de jeito nenhum. Só em 1956 que o Elvis percebeu, nossa, acho que agora a fama me atingiu. Ele, em 1953, ele entrou na gravadora para gravar um disco para a mãe dele para dar de presente. Mas, na verdade, não era nem dia das mães, nem aniversário dela. Então ele entrou para ver como ficava a voz dele, de verdade. Era um teste, quero saber como fica. Depois, como nós estamos vendo aí, prosseguindo um pouco, conhecendo um pouco da carreira dele. Exatamente. Depois nós vamos para a sala do Ed Sullivan Show. O Ed Sullivan Show é um programa de grande audiência nos Estados Unidos, um grande apresentador. Os caras trouxeram, inclusive, a câmera da época. Exatamente, a câmera da época, é da RCA, que está aí para mostrar. E o Ed Sullivan, só que o Ed Sullivan tinha um pequeno problema, ele não gostava do Elvis. Ele achava que o rock and roll era uma moda passageira. E a produção, não, traz o Elvis para cantar, traz o Elvis para cantar. Ele falou, com uma condição, se for filmado só da cintura para cima. Porque o rebolado dele é muito erótico e então não pode... Ele já era meio... O Elvis era o Elvis de Pelvis, né? Ah, sim. Aí a família não deixava... O Ed Sullivan não achava que era uma... Pelas histórias que a gente ouve dizer, a televisão foi um grande marco para ele. Ah, grande. Então, a televisão que lançou o Elvis nacionalmente e depois mundialmente, né? A televisão teve total importância na carreira do Elvis. Outra coisa que eu achei interessante, mesmo sendo um popstar, ele serviu o exército. O Elvis serviu dois anos o exército. Ele ficou três meses no Texas, depois foi servir na Alemanha. O empresário dele achava que o Elvis tinha que servir o exército com qualquer homem americano. E tinha que servir a peta, mas na verdade é um grande jogo de marketing, né? Porque depois quando ele voltou, ele voltou com aquele grande americano, que a família adorava. O Ed Sullivan voltou a adorá-lo. Então, foi um grande jogo de marketing. E foi no exército, na Alemanha, que ele conheceu a Priscila. Ah, então foi muito boa a investida dele. Com certeza, muito linda, né? Continua linda até hoje. A história deles é fantástica. É fantástica. Nós estamos agora nessa grande sala, onde nós temos vários itens, tanto profissional como particular do Elvis. Aqui na exposição, você vai poder conhecer tanto o Elvis como artista e o Elvis como homem. O homem por trás da lenda. Então, você vai poder ver os carros dele, você vai poder ver os documentos de casamento. Vamos citar esse carro, inclusive, aqui, que é do filme... Do filme Blue Hollow, o Feitiço Havaiano, de 1961. O carro tá impecável. Eu até perguntei se foi reformado ou não. Diz que é original. Original da época. Ele tinha esse cuidado com as coisas dele? O Elvis era um grande colecionador de carros. Durante a vida dele, ele comprou mais de 200 Cadillacs. O carro era uma paixão do Elvis, então ele fazia a questão de cuidar pessoalmente. Ah, tem a carta que ele assinou, que eu também acho que chama muita atenção, que foi num hotel. Conta um pouquinho sobre essa carta num tecido, num papel de guardanapo, o que é aquilo? Em 1969, quando ele parou de fazer os filmes e ele voltou para os palcos, o coronel, o empresário dele queria que ele fizesse os shows no Internacional Hotel e o contrato foi assinado na toalha do hotel. Tá ali, tá dizendo, discriminando, né? Exatamente. O que era o cachê dele ali? Era 500 mil dólares por ano. Outra coisa que chama atenção também é a roupa, né, que simboliza a águia americana. Com certeza é o macacão mais... é o Jump Switch, conhecido por todos os fãs, mais famoso do Elvis. Ele usou esse macacão no Aloha From Hawaii, show de 73, primeiro show gravado via satélite, visto por mais de um bilhão de pessoas, durante todo o mundo. E aí ele fala assim, pô, mas esse é o demais. Não, o demais, mesmo naquela televisão que ele deu um tiro, quando ele tinha um crítico, né, fazendo uma observação sobre ele. Exatamente, na mesma época, quando ele voltou aos palcos em 69, o crítico sempre falou mal dele. E aí uma vez, quando ele tava voltando, ele falou, é uma tentativa do Elvis querer voltar ali. Por que as pessoas que são fãs, e também aquelas que não são muito fãs, devem visitar a exposição? Porque ela é única, é a primeira vez que muitos itens do Elvis saem de Memphis, saem de Grantsland pra vir pra cá. Então assim, o Elvis é o maior artista do século XX, o maior artista de todos os tempos, o maior nome do entretenimento até hoje. Então, mesmo que não é fã, tem que vir conhecer a história do homem por trás do mito. A exposição vai até novembro, é uma mega exposição, de fato, assim, eu tô igual criança aqui dentro, pra falar a verdade pra você. Somos dois. Gente, e não, e as pessoas, conversando com as pessoas, eu falei pra Tiqueco Cante um pouquinho? Ela falou, por favor, enquanto eu curto aqui a roupa. E você tem que ver a quantidade de crianças que vêm ver a exposição, a curiosidade de conhecer a história do Elvis, é uma coisa incrível. Aerte, fã, historiador, muito obrigado pelo seu rico conteúdo de informações para o nosso programa, viu? Agradeço, tô esperando todo mundo aqui vir conhecer a exposição. Você canta alguma coisa? Não, direito nem. Nada? Deixa pros profissionais. Nada? Nada, nada. Love me tender, assim, porque... Como é que é? Então vai. Love me tender, love me tender... Tá bom, tá bom, tá bom, né? Brasil, semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Obrigado, querido. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.